Para quem me acompanha no Instagram, sabe o quanto eu cuido da minha casa, o quanto eu curto a minha casa, não é? E eu acho que isso é fundamental para a gente viver bem, não é? Ter uma qualidade de vida. E aqui vocês vão ver várias dicas de empresas, de profissionais que fazem trabalhos nas nossas casas, no nosso trabalho. Porque eu acabei de fazer uma reforma na minha casa e tive profissionais incríveis que passaram por ela. E a gente sabe que isso funciona muito como indicação, não é? Então, eu sou aqui para indicar profissionais maravilhosos, de confiança, que a gente pode botar dentro de casa. A pintura é um dos itens fundamentais para o nosso espaço estar bonito, com cara de novo, limpo. Então, gente, para quem quer renovar a pintura da sua casa, do seu estabelecimento comercial, eu vou deixar aqui a dica do Scherer. O Scherer possui uma equipe de pintores, fazem pinturas em todo o Brasil. O trabalho deles é perfeito. Eles fazem, para vocês terem uma ideia, lojas importantes, super importantes dos shoppings. Sempre o Scherer é chamado. Foi uma empresa referência e destaque nesse setor de pinturas aqui no Rio Grande do Sul, no ano de 2022 e 2023. E é especialista em pinturas residenciais, comerciais e efeitos de pinturas decorativas. Acho que não preciso dizer mais nada, não é? E o Scherer cobre qualquer oferta, se você disser que é meu telespectador. Sim, porque a gente tem uma parceria bem bacana, aonde ele quer conhecer também e fazer o serviço na sua casa. Precisou de pintor? Fala com o Scherer, que ele vai cobrir qualquer oferta, dizendo que veio pelo Feminíssimo. Então, vamos lá.